Fala galera, tudo beleza com vocês? Eu sou o Jota e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Eu, Jota Gamer, e hoje eu tô trazendo pra vocês aqui mais um vídeo do Hearth Sony, só que dessa vez é uma unboxing Tá rolando uma promoção aqui que é muito boa, tá? Ela te dá direito a uma carta lendária logo de cara E... cadê? Uma aqui E a 10 pacotes de cartas das tradicionais, tá? Ah, minha garganta, deu mais solução agora, lascou Tá, não vou soluçar Então ela tá por R$13,50 Pra quem não sabe, por R$135,00, algo do tipo, você compra só 40 pacotes de cartas Então já viu a diferença, só você fazer as continhas aí, que esses R$135,00 dariam mais 100 Uns 100 pacotes de cartas desses, tá? Então vamos lá Bem galera, passou aqui o cartão, tá? Eu cortei obviamente pra vocês não verem ali Ó, como eu imaginei Que... Bosta Que bosta Que bosta Bosta porque além de eu já ter, eu não queria essa carta Porra de carta de Ladino, eu não queria É de Ladino? É de Ladino, Rodrigo Mas não tem risco Ai meu, tô mais com solução agora esse cara aí De raiva, é Ica Ica, pai, eu tô mais com solução pra onde? Eu vou postar essa porcinha, cheia de solução Meu Deus do céu Ai meu Deus Cadê? Aparece uma amarelinha aí Porra Ai meu Deus Eu pensei que eu não tenho Eu tenho Claro Eita, eu só tenho um desse aí, eu acho Tô revoltado, eu sabia que eu não ia dar santo com essa porra dessa lendária, velho Ai como? Ô cacete Ai quando tu for pegar a tua, vai vir uma coisa fodona Ai eu vou ficar muito puto Ai Ai Vai ficar legal esse vídeo aí Só no solução Eita, é uma época Conceda mais dois de ataque e imunidade Eu queria essa carta Problema seu, você já vai ter uma lendária que vai vir aí Tu também teve uma Tu ganhou duas Uma tu ganhou outra Na cagada No pacote normal ainda de lação Meu Deus Ó, é outra época Me dá água aí, por favor Eu já tenho uma dessa já Ai meu Deus Eu vou abrir essa porra Já tá aqui já Eu vou fazer o vídeo em duas partes Quem sabe faz ao vivo, meu amigo Com solução Tudo Que bosta, velho Eu tô revoltado Foi vir aquela merda, aquela carta Eu fiquei revoltado Eu já tenho aquela porra Eu vou destruir ela, né? Destruir ela dá conta Quatrocentos só, né? Quatrocentos só É, pra fazer um é mil seiscentos Puta que pariu Deixa eu beber água aqui Pera aí Deu outra lendária pra compensar aí, por favor Eu sei que foi só 13 reais Ó, épico Eu já tenho, velho Cacete É, realmente Eu acho que eu tô de solução de raiva Só pode, velho Ó, pá aí, velho É, Stone, eu te odeio Eu tenho Ah, eu tenho Ah, meu Deus Porra Mas deu um monte de épico, né? Ah, você tá na casa Deu Ah, tá Isso é pra combar com Eu tenho Eu tenho O Chelsea é herói É, é O Chelsea é herói Ele não Ah, filho Ele não tem aquele demoniozinho lá Que causa logo três de dano Quando entra O Solus não passou Nossa Nada Mas eu quero ver Eu quero ver Qual vai ser A lendária que vai vir pra Rodrigo Eu juro, velho Eu juro A mesma coisa foi lá no 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 É Que ódio É, acabou Acabou Não veio uma lendária que preste Puta que pariu Tá Eu vou sair aqui E entro com a dele Pra gente fazer as duas logo de uma vez Bem, pessoal Estamos de volta aqui Depois de Eu acho que Quase dez minutos Foi por aí Quase dez minutos Dando aquela porcaria Dizendo que tava processando 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 E agora a gente viu Que o processor tá ali As dez pacotes Agora eu quero ver a lendária Deixa eu ver se ela vai mostrar aqui Faz aquela animaçãozinha e tal Aê Mostrou Ah, ele tá sorrindo agora Ele pensou que eu tinha perdido a carta É, não ia ganhar dois Ué, cadê? Vixe, tem que catar Agora a gente tem que catar pra ver Pra ver qual foi a carta Que ele ganhou Porque deu pau, né? Pera aí, calma Vamos ver Cara, como é que isso vai rodar no Moto Z? Isso vai rodar direito no Moto Z, velho Moto Z Play Vamos lá Vamos filtrar aqui Lendário Ai, meu Deus Aqui, vamos ver É, xamã, velho Por xamã Miserável Desgraçado Filho de uma mãe Fala o que é isso aqui? Eita, miserável O maior custo dela é oito Escudo divino Provocar Sim, meu filho Mas se você tiver uma carta lá Que possa botar alguma macumba nela Pra ela ficar forte O foda é que ela já vem com provocar, né? Não, provocar ela coloca, meu filho Não? Não, meu filho Isso é tudo que ela vem já É, é Quando você coloca ela Ela vai vir com fúria dos ventos Com investida Escudo divino E provocar Aí o cara já vai mirar nessa rapariga já Aí foi foda, né? Mas ela vai estar com escudo divino? Sim, vai Tá com escudo divino Mas o que vai impedir do cara Ficar tentando matar ela? Ela vai vir com provocar Mesmo que tu tenha um provocar do lado Vai ficar os dois apanhando É Só para aumentar a HP dela É isso que eu tô dizendo Se tiver como você aumentar Ficar invencível Não vai, não Venhamos e convenhamos Foi duas cartas lendárias A minha foi uma repetida Que eu já tinha Não queria E a tua Mais ou menos Eu queria que fosse Mais um pouco caçador Mas não vê Mas vamos ver se eu ganho outra O tua eu não sei, né? Então vamos ver Ainda tem as cartas, né? Pode ser que tenha mais só do que eu Aí eu vou soluçar de novo Aí 10 minutos Minha solução passou Que fundo é esse? É normal, meu Esse é todo De uma das temporadas Que tu tem, né? Será que eu tenho? Deve ter Eu não jogava direito Quem jogou mais foi Que eu parei Olha o Moloque, velho Que merda Pra ele tá vindo coisas úteis Pra ele aí, ó Essa dela eu não tenho Lá não, eu não jogo pro ladinho Acabou pra vindo o negócio de ladinho, né? De novo eu já tenho É, sim mesmo Tem que destruir aquelas repetidas minhas também Eu já destruí a lendária já Nesse meio tempo Essa ideia é boa e eu não tenho Essa ideia é boa e eu não tenho Essa é furtiva Essa ideia já me servir Pro deck de ferro É, pra tu ficar parado E ver que tu fizesse na outra ali Foi porque eu queria pombar ali Mas eu ainda ganhei Sim, você ganhou Mas não fez nada com a carta Não pode atacar Nossa Vai virar essência Não Ela pode até servir Se você tiver alguma carta Que transforme em escudo Justamente Porque, ó É dois, meu filho Pra chamar ela Por isso que ela não pode atacar, ó Ela é dois Com quatro e cinco Tá doido, né? Equipa arma dois dois Ó, guerreiro Ah, essa daí é boa Essa daí eu gosto de pombar Não quero ver se eu faço O deck lá dos dragões Pra o Sacerdote Dourado raro Eita, porra Todos os lacaios custam um a mais Vai te foder Mas acho que isso é pra todo mundo, não? É, todos os lacaios Sei lá Deve ser Ou é só pra tudo? Não É pra todo mundo Deve ser pra todos É, tem todos É, é É, é bonita, viu? Sei Mas não serve Porra Eu quero carta de caçador Eu não peguei nenhuma dourada Peguei, peguei Pegou, meu Ó Sacerdote Copie duas cartas do deck do seu oponente E põe na sua mãe Essa dali vai me servir Essa daí é muito legal Três de custo É, vamos ver lá Vamos ver Ah, de novo Já tem dois escudos ali É pra quem? Sacerdote Copia uma Coloca uma cópia De uma cara aleatória Do deck do oponente Um topo de batalha é bom Não é essa coisa não, mãe Dá pra quebrar um galho De novo Já vejo três cartas dessas Jogando foda Não quer essência? Não quer essência Raro É que eu não tenho Ah, não Doble aca de um lacayo Tem não Paladino Não tem não É bom É bom mesmo É bom mesmo Não é bom Se o cara tiver um Foda um já Pra dar um hit E o cara vai lá Imagina Pegar um lacayo E dar com 12 Se puar Eu sei Eu vi você fazendo lá E tal Mas imagina Que se puar Segura da porra Até no quitu mesmo Ah, não É só pra paladino Ei, velho Colocar ele no quitu É fácil Paladino usa quitu Não é uso, filho Eu sei Caça dos segredos Cadê bota lá, hein? Quando o inimigo Tentar atacar O seu herói E ele atacar O outro personagem É bom, viu? Se atacar o dele também É melhor ainda Mago Escudo de gelo lá Último pacote Meio que série Eu ganhei umas 4 épicas Épica A mesma coisa foi eu Eu vi um bocado de épica Quase não, velho Só vi uma rara Que merda Nem pra servir Que bosta É só essas outras É bom Eu já boto as duas Tu já tem Ela já Mas eu só tenho uma Agora eu boto as duas Já viu duas com essa Então Eu boto no deck de quitu E copo duas cartas Do deck do oponente E boto na sua mão Entendi É legal É bom pra você Não ficar sem cartas É Não, peraí Compre os pacotinhos lá Compre a de quitu mesmo Que pacotinho Ah, dentro Tem 350 Carro Compre a de quitu Compre a de quitu Tem um tudinho não Ainda tem uns ainda Que tu tá faltando Compre a tudinho Aquela do urso mesmo Que toda vez Que o cara invoca Ele causa dois de dano Eu não tenho ela No deck do sacerdote Vai ficar legal Então vamos abrir Mais três pacotinhos De quitu 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 Já veio uma época Eu já vi Não é essa não Como é que tu sabe Que já veio uma época Foi porque ficou roxo É mesmo Eu já tenho Mas é bom Ficar com duas Amizinha É aquela lá Que eu disse Ah é Que tu matou E depois poder atacar de novo Puta que pariu Eu nem sei se eu tenho essa Rapaz, dourada Eu tenho uma dessa dourada Parece Mas eu não uso muito ela Não, eu acho Ah, eu tenho essa daí De chamar Sobrecarga É, dá dois de sobrecarga Mas rapaz 4, 7, 7 Meu filho Essa de chamar é foda Só atendi dano do lado Vamos lá Força Veio outra foi Acho que foi Saiu uma maconha roxa aí Sacerdote Conceda 2 Barra 6 É um lacar Eu também Meu Deus É raro De novo Só que normal É, eu já tenho uma É bom que eu destruí ela Vai destruir a normal E ficar só com as douradas Eu sei que era outra Raro Eu tenho Essa daí é boa Eu tenho Druid é Só que eu quase não jogo Druid e guerreiro Eita, essa aqui é boa Eu uso ela no mago Já me salvou muito Então por hoje é só Pra terminar de lascar Vem duas Mas compensação é 4 barra 2 Ou é barra 1 Eu nem vi direito Enfim Eu espero que vocês tenham gostado Meu Deus Eu não gostei Eu também não curti Mas enfim Essa mesmo é a vida Eu vou ficando por aqui Muito obrigado Por ter assistido o vídeo Até aqui pessoal Não esquece de deixar o like Pra ajudar o canal a crescer Compartilhe esse vídeo Deixe teu comentário Um abraço Um beijo E até a próxima Fui Meu Deus Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma